Todo mundo já sabe que a NPTV tem as portas abertas aqui pra quando você precisar, não é verdade? E dessa vez, mais uma família entrou em contato aqui com a NPTV, inclusive a Marcela entrou em contato com a NPTV solicitando a divulgação do cãozinho dela que está desaparecido. Pode colocar na tela, cãozinho da raça Shar-Pei, certo? Todo mundo chama ele de Max. Peço a sua ajuda aí na colaboração aí, correto? No compartilhamento desse vídeo, gente. É muito importante que você compartilhe as notícias aqui da NPTV, se você estiver vendo o programa ao vivo, se você estiver vendo no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, repassa as notícias da NPTV pro máximo de gente que puder. E dessa vez a família lá, a Marcela está procurando o Max e ela já informou aqui na NPTV. Tando aí no meu filho, já está doentinho e já querendo que o Max volte pra casa. Ele sumiu ali na rua Japão, tá bom, pessoal? Ali na... perto ali do Jardim Bela Vista, Jardim Santo André, aquelas imediações ali, tá ok? Então eu peço a sua ajuda pra compartilhar essa notícia aqui, pra que a gente possa juntos localizar o Max, que deve estar perdido aí pra cidade, não é verdade?